Pesquisadores dos Estados Unidos identificaram uma mutação que altera o revestimento de proteína do coronavírus. O artigo publicado sugere que essa alteração pode aumentar consideravelmente a capacidade de infectar células humanas. A mutação, batizada de D614G, aumentou o número de espinhos ou spikes do coronavírus. É a proteína S que forma a coroa, dando ao vírus uma forma única. Estes espinhos permitem ao vírus se conectar às células das mucosas e infectá-las para começar a duplicação. Para os cientistas, no entanto, ainda não é possível saber se essa pequena mutação na coroa do vírus consegue afetar a gravidade dos sintomas das pessoas infectadas ou se aumenta a mortalidade. Os pesquisadores que realizam experimentos laboratoriais dizem que mais pesquisas precisam ser feitas para confirmar as conclusões de experimentos. Pesquisas anteriores mostraram que o novo coronavírus está mudando e evoluindo à medida que se adapta aos hospedeiros humanos. A mutação D614G, em particular, foi assinalada como uma preocupação urgente porque parece estar emergindo como a mutação predominante. TV Alese, Cidadania e Informação.